Opa, opa, antes de continuar esse vídeo, tenho um aviso pra te fazer. Vai começar o intensivo Criando Abelhas Sem Ferrão. Vai rolar do dia 15 a 21 de novembro, um novo evento 100% online gratuito, que é onde eu vou te ensinar exatamente como você deve fazer pra criar as abelhas sem ferrão com segurança, mesmo que seja começando do absoluto zero. Clica no link que tá junto com esse vídeo e se cadastra gratuitamente pra participar. Te espero lá. Fui! Bom, agora eu vou provar pra vocês que criar abelhas sem ferrão, na verdade, não é caro. E pra provar isso, eu vou falar pra vocês cinco elementos essenciais na meliponicultura pra criar abelhas sem ferrão. E começando com o primeiro elemento, que é o primeiro elemento que eu sempre digo em todas as transmissões que falam sobre meliponicultura, que é o primeiro passo do meliponicultor, de alguém que quer criar abelhas sem ferrão com eficiência, é o pasto que está disponível pras abelhas. O pasto pras abelhas sem ferrão é o conjunto de plantas que as abelhas utilizam pra coleta de alimento, pro néctar e pro pólen. Esse conjunto de plantas que elas vão até as flores, coletam seu alimento, trazem pra colônia, é o pasto que elas utilizam pra sua alimentação. As abelhas sem ferrão, elas precisam de um pasto estruturado, um pasto equilibrado. E esse é o primeiro elemento pra criar abelhas sem ferrão. Se você não tiver pasto, você não tem alimento pras suas abelhas e, consequentemente, você não tem colônia desenvolvida. Todo animal precisa de alimento pra se desenvolver bem. E sem pasto, as suas abelhas não se desenvolvem, infelizmente. Entendi, Gabriel. Agora a gente tem dois principais cenários. Eu quero que vocês entendam e vejam qual cenário que é o de vocês. Primeiro cenário. Locais que têm ausência desse elemento. Ausência de pasto pras abelhas sem ferrão. Nesses locais que têm ausência de pasto, é necessário fazer o plantio das espécies. E tem um outro cenário que é um local que já tem pasto disponível. Nesse caso, o primeiro elemento pra você tá tranquilo. Você não precisa se preocupar. Se você mora perto de uma área de preservação, tem muita mata nativa. E é a mata nativa o principal, tá? Bastante mata nativa preservada. Você não precisa nem se preocupar em plantar espécies vegetais pra suas abelhas e coletarem elementos. Tá tranquilo. Esse primeiro elemento tá tranquilo pra você. Você pode prestar atenção nos próximos. Agora, quem tá em grandes centros urbanos ou em locais que têm muita urbanização, locais que não têm tantas plantas, meio rural, que já foi muito desmatado, tem só monocultura, precisa prestar atenção. Eu digo que a maior parte das pessoas que querem criar abelhas sem ferrão está nesses locais que têm deficiência das plantas pra coleta das abelhas. Então, prestem muita atenção. No caso desses locais que têm deficiência de plantas pra coleta de abelhas, a gente tem dois principais cenários, duas principais ações que a gente pode fazer. Uma, a gente não vai precisar investir muito. A outra, a gente vai precisar investir um valor considerável pra gente poder estruturar o pasto. Primeiro, sem investimento. A gente pode pegar as sementes nativas que estão na nossa cidade, vai quando você for pro seu trabalho, ou quando você for pra qualquer lugar na sua cidade, vai andando e procurando semente no chão. A gente está entrando na primavera agora, época de floração, época de início de produção dos frutos. E as árvores nativas normalmente produzem frutos em vagens, em bagas, frutos elípticos, que são aquelas bolinhas todas cheias de espinhos. São frutos que normalmente não são comestíveis pra nós humanos, mas que as sementes e as flores fazem total diferença pras abelhas. Porque essas árvores nativas que produzem esses frutos que não são atrativos pra nós, as flores delas foram polinizadas por abelhas. E são altamente atrativas pra essas abelhas que polinizaram. Então, pode não ser muito útil pra gente essa árvore, mas pras abelhas é extremamente útil. Então, consequentemente, pro meliponicultor, essa árvore vai ser essencial. Então, anda pela sua cidade, procura sementes de árvores que estão no chão. IP amarelo tá florindo agora. IP amarelo, na verdade, tá soltando suas sementes agora. O IP solta aquelas sementes que tem duas abinhas, parece uma borboletinha. Ela sai voando, pairando no ar, calindo no chão, perto das árvores de IP. Agora é a época que ela tá soltando sementes. IP é uma planta fantástica pras abelhas. Você pode pegar algumas sementes de IP, uma árvore nativa, uma árvore essencial pra manutenção da biodiversidade, que tá também ameaçada da extinção, e plantar. Plantar em algum terreno. Se não tiver espaço pra plantar uma planta tão grande, pode pegar a de picão preto, aquele escarrapicho picão que gruda na pele, que gruda na roupa. Quando a gente é criança, a gente fica tirando os escarrapichos grudados da roupa. Você pode pegar esses escarrapichos que grudam na roupa, que são sementes da planta picão preto, e plantar. Vai nascer um pé de um mato, entre aspas, que é extremamente aproveitável pras abelhas. Uma planta que é considerada mato, erva daninha, que é ótima pras abelhas sem terreno. Então você não precisa de muito, você não precisa andar muito pra encontrar sementes de plantas que são nativas, independente do tamanho da planta, e plantar perto de você pra fornecer pras suas abelhas. Esse é o cenário em que você pode estruturar o primeiro elemento essencial pra criar abelha sem ferrão, que é o pasto, sem investir nada. Eu sempre vou apresentar um cenário sem investir, e um cenário com investimento. Nesses cinco elementos que eu vou apresentar. Então presta muita atenção. Primeiro cenário sem investimento, pro pasto disponível pras abelhas, é pegar sementes em volta da nossa casa, no nosso bairro, na nossa cidade, e plantar. Sementes das plantas que a gente encontrar, não tem como ser muito seletivo nesse momento. Agora, tem um segundo cenário. Cenário com investimento. A estruturação do pasto disponível pras abelhas, investindo. Nesse cenário, você pode comprar mudas ou sementes de plantas melíferas. Pra vocês no Instagram, plantas melíferas. Pra vocês do YouTube e do Facebook, tá escrito aí na tela. Só digitar isso no Mercado Livre, digita isso em loja de muda. Procura por isso em meliponicultura, em floricultura da sua cidade, que você vai encontrar as espécies que as abelhas utilizam pra coleta de néctar e produção de mel. Plantas melíferas significa que são plantas utilizadas por abelhas melíferas, abelhas que produzem mel, para a coleta do néctar e posterior produção do mel. Por isso que elas são chamadas de melíferas. O néctar dessas plantas é utilizada pra produção do mel. E muitas delas também produzem o pólen que as abelhas precisam pra fornecer alimento protéico pras suas colônias, pras suas crias jovens, pras larvas, pras abelhas jovens que estão nascendo. Então essas plantas são as plantas-alvo que vocês vão buscar na hora de comprar o pasto pra disponibilizar pras suas abelhas. E sobre pasto melitófilo, sobre o pasto disponível pras abelhas, gente, tem muito conteúdo no nosso canal, tem uma live inteira que eu explico sobre pasto, mostra algumas espécies importantes pra se ter em casa, urucum, aquele colorau, uma espécie muito boa, aça-peixe nasce espontaneamente, é muito bom, o picão preto que eu falei, carqueja, guanchuma, que são plantas medicinais, picão branco, erva botão, sete sangrias, erva de touro, tem um monte de plantas, de ervas medicinais que são pasto excelente pras abelhas. E normalmente elas nascem na calçada, nascem em terra no baldio, nascem em um monte de lugar em volta da gente, a gente nem sabe da existência delas. Agora fica com uma tarefinha de casa pra vocês, buscar sobre essas plantas, tem muito vídeo no nosso canal que tem sobre isso, é só dar uma buscadinha por lá, ou pegar esses nomes que eu disse agora, e jogar na internet, jogar no Google pra você ver foto delas. E sai amanhã, em volta da sua casa, percebe? Elas estão pertinho de você. Tenho certeza que tem picão preto aí, tenho certeza que tem erva de touro por aí, certeza que tem erva botão, principalmente se você morar em um local úmido, sete sangrias tem, carqueja tem, tem muitas plantas aí, gente, plantas medicinais que são ótimas pras abelhas, tá? É só buscar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti